Tô, 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 tô tacando o beat, o cara é sinistro Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua chachada Socadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua chachada Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua chachada Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua chachada Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua chachada Socadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha Chocadão, chocadinha, chocadinha, chocadão, chocadinha É bola sereca, põe na bucetinha, tá novinha Bola sereca, põe na bucetinha, tá novinha Bola sereca, põe na bucetinha, tá novinha Jota K no beat, o cara é cidinho Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta que eu não boto firme, muito rápido na sua chachota Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta que eu não boto firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta que eu não boto firme, muito rápido na sua chachota Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É põe na tereca, põe na bucetinha Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha Chocatão, chocadinha, chocatão, chocadinha, chocatão, chocadinha É pá na cearela, pá na musiquetinha Eu vou te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido nas faixas Eu vou te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido nas faixas Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido nas faixas Chocatão, chocadinha, chocatão, chocadinha, chocatão, chocadinha É pá na cearela, pá na bucetinha Chocatão, chocadinha, chocatão, chocadinha É pá na cearela, pá na bucetinha, tá novinha Pó na cearela, pá na bucetinha, tá novinha Jota K no beat O cara é se disse O cara é se disse O cara é se disse O cara é se disse